Música 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 E é com um prazer enorme que estamos aqui no dia de hoje, último dia da novembro, para daqui a pouquinho, com o Jean-Claire, com a Banda de 2000. Muita graça, muita coisa gostosa para todos nós. Um abraço, 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 um abraço. Música 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 você mas é muito mais importante nós estamos transmitindo ao vivo pela rádio comunitária 107.3 rádio comunitária extrema o Silvinho na parte técnica o Alvarenga e o Tchão Carvalho Sebastião Lázaro aqui na parte técnica transmitindo o show de Gê Carro para toda a comunidade e região atravessa 107.3 boa noite a vocês que não puderem estar aqui com a gente mas vocês estão ouvindo a gente é muito importante isso e eu também queria avisar por gentileza o Fiorino de Pinalzinho os veículos que estão estacionados na rua Governador Paradares em Cista Dupla e aqui na rua Santa Rita impedindo a passagem e a saída de um dos veículos por gentileza vamos lá daí é Jean Carlos na festa de Santa Rita deste ano de 2000 ao vivo através da 107.3 neste centésimo aniversário de canonização de Santa Rita vamos lá bom como vocês sabem eu também sou um cantor de música religiosa de coisas de Deus e a gente vai cantar junto alguma coisa aqui agora tá todo mundo sabe cantar essa música levanta-te 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 Amém. 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 Corre as flores de fogo, já cansado de sofrer. Corre as flores de fogo, já cansado de sofrer. Corre as flores de fogo, já cansado de sofrer. Corre as flores de fogo, já cansado de sofrer. Corre as flores de fogo, já cansado de sofrer. Glória, glória, aleluia Glória, glória dos céus Asma bem entre os homens Glória, glória dos céus Asma bem entre os homens Glória, glória dos céus 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 Glória, glória, aleluia. Glória a Deus, paz na terra. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, glória dos céus, paz na terra e dos homens. Glória, glória, glória ao fim. Glória, glória, glória dos céus, paz na terra e dos homens. Glória, glória dos céus, paz na terra e dos céus, paz na terra e dos céus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória dos céus, paz na terra e dos homens. Glória, glória dos céus, paz na terra e dos homens. Glória, glória dos céus. Glória, glória dos céus, paz na terra e dos céus. Glória, glória dos céus, paz na terra e dos céus. Glória a Cristo na terra, glória, glória, ilumina, glória, glória nos céus, paz abençoe os homens, glória, glória nos céus, paz abençoe os homens. Glória a Deus, um mil santo, paz e desistir, glória a Deus, um mil santo, glória a Deus, um mil santo, glória a Deus, uma pura, glória a Deus. Glória, Glória, vinda catélica, glória, glória, glória e glória. Glória, glória, glória nos céus, Paz na frente e os homens. Glória, glória nos céus, Paz na frente e os homens. Pai, misericórdia, Vos que concedeste a Santa Rita Participar da Paixão de Cristo Dai-nos a graça e a força De saber se ocultar os nossos sofrimentos Afim que poderemos participar mais últimamente Do mistério Páscoa por Vosso Filho E que venha na humildade do Espírito Santo Amém Do mistério Páscoa por Vosso Filho Do mistério Páscoa por Vosso Filho Israel é Jesus lá Amor, Senhor, amém Israel é Jesus lá Leitura da Carta de São Paulo aos Humanos Irmãos, que o amor de vocês seja sem importesia Detestam o mal e apeguem-se ao tempo No amor fraterno, sejam carinhosos uns com os outros Reparação Aleluia, aleluia 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 Nos irmãos ressuscitem Nos irmãos ressuscitem Nos irmãos ressuscitem Nos irmãos ressuscitem Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor lhe seja composto Ele está no reino de nós Proclamação do Evangelho E Jesus Cristo escrito por João Glória a vós, Senhor Naquele tempo Diz Jesus a seus discípulos Eu sou a manteiga Verdadeira E o meu Pai É o agatizou Torrando Que em mim não dá tudo Ele importa E torrando Que dá tudo Ele limpa Para ter mais tudo ainda Vós Já estáis limpos Por causa Da palavra Que eu vos falei Perdalecei em mim E eu Perdalecerei em vós Como dão Não pode dar tudo Por justiça Se não me permanecer E a manteiga Assim também Vós Não poderei estar junto Se não me permanecer E a manteiga Eu sou a manteiga Vós Os ramos Aquele Que permanece em mim E eu dele Ele se produz Muito Porque Sem Nada Poderis fazer Quem não Permanecer em mim Será lançado Fora do meu campo E se cará Tais ramos Serão recolhidos Lançados No fogo E queimados Se permaneceres em mim E minhas Estadas Permaneceres em vós Pedirem o que quiseres E vos levantar Nisso O meu Pai Será glorificado Que deis Muito E vos torneis Meus discípulos Como o Pai Como o meu Pai Como o meu Pai Amor Assim também Eu vos darei Permaneceres O meu amor Se guardares Os meus Jantamentos Permaneceres O meu amor Assim como eu Quartei os jantamentos De meu Pai E permaneço No seu amor Deus Diz isso Para que A minha alegria Esteja em vós E a vossa alegria Seja plena Este é o meu Mandamento Amai os uns aos outros Assim como eu Fus a mim Ninguém tem maior amor Do que aquele Que dá a vida Por seus amigos Vós Sois Meus amigos Seja plena O que eu Fus falando Já está anunciando Céreos Quando o Céreo Não sabe O que fala Seu Senhor Eu não chame Os amigos Porque eu Dei reconhecer Tudo o que Ouvi Do meu Pai Não fosse Vós Que me Escolhe Mas fui eu Que fus Escolhi E vos Escolhi Para eles E para Que produzais Tudo E o vosso Fruto Pernamente O que me Amo Pedidos Ao Pai Em meu nome Ele Vos O concederá Isto Meus irmãos Eu Vos Ordeno Amai-vos Uns Aos Outros Isto Meus irmãos Eu Vos Ordeno Amai-vos Uns Aos Outros Amai-vos 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 Amém. 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 Porque disso que estamos falando, isso que estamos falando, são verdades que não possam isto do salmo. Comece em casas ou em음. Isto, da Rita glorificou o Filho com a Sagrada do Senhor, identificando-se com ele, até levando do seu corpo uma marca que Cristo levou para dentro, uma chaga, fruto de um ensino que Jesus fez a religião na terra, e que a Cristo é o Fernando, mas com toda certeza unida a Cristo ela pôde dizer, eu estou como o Fernando e o que falta da paixão do meu amado, Rita de Cássia, amor de Jesus Cristo, consagrou-se a ele, deu tudo o que tinha, largou tudo para trás, e entregou-se a Jesus na vida religiosa, foi o que diz como Cristo foi o primeiro, teve o privilégio de ouvir no coração as palavras que falavam a religião e o Evangelho, eu não estou sendo servo, tu não és mais minha serva, tu és minha amiga, tu és minha esposa, tu és Deus, Regina, e o Evangelho me falou da vida emцelou, e a vida de Santa Rima, também amostrada por aquele fato lido da obediência a Deus, através da Supriadora, que pediu àquela irmã, que ele lá a todo momento reestimou, Santa Rita não é uma pontua ela se senta me veja que ele troca um cedo e não ia dar nada mas que o homem disse a Deus irmãos ser cristão não é em que viver o cara que dita de Deus, exibir nossa santificação na idade e nos santos odiar a pandemia é aqui é verdade o diabo não acredita em Deus senão ele brigava tanto com Deus é uma verdade ser cristão é antes de obedecer a Deus por amor e rica por amor de Deus por amor de Deus e a resurgência a Deus de Jesus é estar vinculado inserido no tronco que é Deus é Cristo é deixar-se podar pela tributora que é o Pai custa do Santo hoje deixar-nos podar para dar mais frutos é verdade meus irmãos é verdade ainda hoje um sacerdote pregava numa missa pela televisão pela canção nova de novo que não tem que daria a sessão ele dizia para ir à missa muitos nós temos tempo para rezar na noite muitos nós temos tempo mas para ver o filme por nós nós temos temos tempo até de preparar um pouquinho antes para ficar assistindo e comendo de pó mas é verdade para muita coisa errada nós temos tempo que mais coisas que Deus não tem nos custa deixar aquele agricultor que é Deus podarmos para a missão Rita deixou-se podar por Deus e veja meus irmãos o sinal a obediência aquele tronco floresceu aquele tronco meu fruto eu tive a felicidade de estar diante desta pideira que disse nos estudiadores é a pideira que Rita requeou dizia para quem criava já não me faz essa pideira estar aqui tanto séculos já é doado as irmãs e minhas irmãs como nós temos que glorificar esta santinha querida de todos nós esteja a mente de extrema ouvindo o Senhor na vida ouvindo o Senhor na vida a gente santo o jubileu o segundo pireiro da encarnação do verbo de Deus Jesus Cristo olhai pelo nosso povo Vem, espirai, a revelação da vida de Jusé no teu comunismo de suspensão. Rezemos ao Senhor. Ouvimos, Senhor, a vida. Ouvimos, Senhor, a vida. Pai, de todos os órgãos, neste ano julgado, do primeiro e centenário da nossa arquitetura de Pouso Alegre, olhai pelos nossos projetos pastorais. Rezemos ao Senhor. Ouvimos, Senhor, a vida. Pai, de todos os órgãos, deixamos humilhar os 500 anos de evangelização no Brasil, olhar pelo nosso estômago brasileiro, pelo seu perdoante e ensinar o rumo de justiça e solidariedade. Rezemos ao Senhor. Ouvimos, Senhor, a vida. Ouvimos, Senhor, a vida. Pai, de todos os órgãos, neste ano julgado, do segundo e centenário da nossa arquitetura de Santa Rita, Pai, ouve as pedras, nas quais pedimos, assume exceção. Rezemos ao Senhor. Pai, de todos nós, abençoai todos os trabalhos realizados nesta festa de nossa pastoreira. Abençoai todos os que se dedicaram e se doaram neste tempo. Rezende-nos, Senhor. Oh, Cristo, Senhor, a vida. Senhor Santo, atendemos a Vossa glória e Pai, de todos nós, Senhor. Senhor Santo, atendemos a Vossa glória e Pai, de todos nós, abençoai 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 todos nós. Senhor Santo, atendemos a Vossa glória e Pai. 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 As nossas ofertas divinitam Celeram a glória da ressurreição A glória da ressurreição O Padre, o Senhor, 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 Nosso salto é a divindade e pão Selenam a glória da ressurreição A glória da ressurreição Ó Pai, ofendamos também nossa vida O chão que visamos a régua florida Os frutos da terra, o nosso divindade E nome do corpo do rei, confinado Nosso salto é a divindade e pão Selenam a glória da ressurreição A glória da ressurreição Pai, irmãs e irmãs Para que o nosso sacrifício seja feito por Deus, Pai, todo por Deus Seja com Deus, Senhor, por tuas mãos e Jesus, Pai Cristo Para a glória do seu nome, para o nosso bem, que o nosso anjo é a divindade Pai, como nós, por intercessão de Santa Rita, transpassai os nossos corações com o Espírito maduro e santificado. No fim de liberdade pela vossa graça, por todos os nossos pecados, possamos oferecê-los com o coração puro o sacrifício de louvor por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso fim, na humidade dos Espíritos. Amém. Que o Senhor esteja com o rosto, que esteja com o direito de nós, orações ao alto, nossos corações a Deus, dê-nos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, Pai, Deus externa em Todo-Poderoso, é nosso dever e dar-nos graças, é nossa salvação para a glória em todo o tempo, e por Cristo, Senhor nosso. e em vossa infinita bondade nos destes em Santa Rita, um singular exemplo de Abba Bóris, e em vossa, em que eu vós, a toda a humanidade, o amor é da sua força vital, e através desta, sempre guiada nos diversos estados de sua vida, meditando assim, principalmente a paixão do Vosso Filho. Tornando-nos um exemplo de sacrifício de caridade, experimentou em pericúntia e exigência, sublime do amor, e através de carnaval da cruz, conduz os homens e as mulheres à verdadeira vida, e à luz da ressurreição. e nós, unidos aos corpos e cristianos, e à multidão dos santos e arcanjos, cantando-nos incessantemente, ao ano de sua glória, o hino de vossa glória. Povo de Deus, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o nosso Deus, Aleluia! O Senhor, Criança do Senhor, Corno é o Senhor, aleluia! Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Seu Deus, Aleluia! Deus por todos, para que sejam justificados. Fazer isto em memória de Deus. Eis o ministério da fé. Amamos, Senhor, a nossa morte. E amamos a nossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Se levantar agora, Pai, a namorada do Vosso Espírito, da Sua paixão do salvo, da Sua gloriosa ressurreição, e da Sua ascensão ao céu, enquanto esperamos a Sua nova vida, nós o oferecemos em ação de graça, este sacrifício de interesse. Recebeu a Senhora do Vosso Espírito. Recebeu a Senhora do Vosso Espírito. Olhai com bondade a oferenda da Vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. Eu concedei que, alimentando-nos com o corpo do sangue do Vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Concedi nós um só corpo e um só Espírito. Concedi nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançar-nos a vida eterna, com os Vossos santos. A Virgem Maria, nome de Deus, os Vossos apóstolos e mágicos, Santa Rita, Vossa Padreira, no Seu dia de glorificação, e todos os santos que não cessam de receber por nós, na Vossa presença. A Virgem Maria, nome de Deus, e todos os santos que não cessam de receber por nós, na Vossa presença. A Virgem Maria, nome de Deus, e todos os santos que não cessam de receber por nós, na Virgem Maria, nome de Deus, e todos os santos que não cessam de receber por nós, na Vossa presença. A Virgem Maria, nome de Deus, e todos os santos que não cessam de receber por nós, na Vossa presença. A Virgem Maria, nome de Deus, e todos os santos que não cessam de receber por nós, na Vossa presença. A Virgem Maria, nome de Deus, e todos os santos que não cessam de receber por nós, na Vossa presença. 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 Obrigado. Se inscreva no canal. O que é o que é? Amém. Vem, vem de verdade, vem de verdade de nós. Vem, vem de verdade, vem de verdade de nós. Por meio de Deus, por meio de Deus, por meio de Deus. Por meio de Deus, por meio de Deus. Por meio de Deus, por meio de Deus. Vem, vem de verdade de nós. Vem, vem de verdade. Vem, vem de verdade de nós. Por meio de Deus, por meio de Deus. Por meio de Deus, por meio de Deus. Por meio de Deus, por meio de Deus. Amém. 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 Todos os filhos, todos os filhos, Vos darás no coração, Para cruz olhar contato, Em estrelas de soltação, Pantegário de fogueira, Janta sempre, sempre em cor, Doa fé, doa fé e bradeira, Ves voltar com o mar, Senhor. Por nós, Santa Rita, Sobre ao Senhor, E a terra bendita, No cívico amor, Pois vida é perda, No reino do bem, É sempre marcada, Com os chagas também. Sã na noite, Os filhos, Os filhos, Os filhos, São mil pobres, Os filhos, São mil pobres, Os jovens, Os jovens, Os jovens, Coloroso e nobre Espírito, A coroa do Senhor, Recebeste com carinho Venha a fronte ao meu cartão Por nossa terra e prazo vir ao Senhor Que a terra bendita nos sirve no amor Pois vir ao retrato do reino do bem É sempre marcada com chakras também A brilhar no céu de estrela Onde encontras tem cessar Tanto arendo a quem anseia Sempre amei nos abrigar Olhe a luz em que o povo Já cansado de sofrer Olhe a Deus que o mundo novo Desde o povo em vida Por nossa terra e prazo vir ao Senhor Que a terra bendita nos sirve no amor Pois vir ao retrato do reino do bem É sempre marcada com chakras também Agora pelo altar A bênção da festa de Santa Rita Todos os padres Impondo as mãos sobre a Assembleia aqui reunida E o Padre Maria E o Padre Maria Que vai dar a bênção Na festa de Santa Rita O Padre Maria O Padre Maria Deus que é nosso pai Nos reuniu hoje Para celebrar a festa de Santa Rita Padroeira de nossa comunidade vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz Amém O Cristo Senhor que manifestou em Santa Rita a força renovadora da Páscoa vos torne testemunhas do seu Evangelho Amém O Espírito Santo que em Santa Rita nos ofereceu um sinal de solidariedade fraterna vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor Amém Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso o Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Viva Santa Rita Viva Santa Rita Viva Santa Rita Alvan Dernei, seguido do clube, presidente do Curique, seriano de espaços, que ficou um espaço tão bonito Quem é que vai? Eu vou pra onde for o meu Senhor Dançando Dançando eu vou Pode dançar Dançando eu vou Eu vou pra onde for o meu Senhor Dançando eu vou 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 A chá que eu não tenho signo em lixo, a chá que eu não tenho signo em lixo, a chá que eu não tenho signo em lixo é de novo. É verdade, então dia 1º de junho, tardinha, nós vamos começar o encontro. É no quinta-feira, primeiro, dia 2, dia 3 e dia 4, um encontro vocacional. A moça, a menina que estiver interessada para fazer parte desse encontro vocacional, por favor, converse com os dirigentes da pastoral vocacional aqui da paróquia. A moça, a gente vai ter um grande grande grande, dá um sorriso lá pro talimbo, dá um sorriso pro talimbo, dá um sorriso pro talimbo, tá tudo certo aí. Esse fim de homenagear a todos vocês, trabalhadores, meus irmãos, meus amigos, meus filhos também que estão me ajudando lá. Que Deus nos pague por esse trabalho que vocês estão fazendo, construindo a capela. Ainda bem que eu só tomei um golinho. Porque eu me enganei aí nas lepas, vocês viram? Vocês sabem que eu... Se eu tivesse tomado o vinho todo e disse, tá vendo, o padre já bebeu, já tava. Pois é. Santa Rita de Cássia, na vida dela como esposa, como mãe, como viúva, e como religiosa, ela deixou que Jesus fosse o rei da vida dela. Essa é a grandeza maior de vida. Deixar Jesus reinar na vida dela. Jesus é o rei, é a música que eu vou cantar agora. Isso é de festa da fé. Jesus é o rei, 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 rei. Jesus é o rei, rei, rei. Vamos cantar isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou tomar um pouco, cara. Vamos lá. Vamos lá, gente, para vencer os instrumentos aqui, ó. Freedom. Quem foi ele? Oi. Ei, ei, ei ié. Ei, ei, ei. 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 Ei, ei. Ei, ei. Jesus é o rei, 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 Jesus E vem de novo pra nos socorrer, som do seu pano, esperem de crer Meu grito pro mundo de Cristo, Jesus é o rei Jesus é o rei, Jesus é o rei, Jesus é o rei, Jesus é o senhor Ei, 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 Jesus é o rei, Jesus é o rei, Jesus é o rei, Jesus é o senhor Vem todo dia de novo pra dar um coração pra quem quer amar Meu grito pro mundo de Cristo, Jesus é o rei, 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 Jesus é o rei Jesus é o rei, Jesus é o rei Jesus é o rei, Jesus é o rei Ei ei ei, Gesú sempre, Hei ei hei! Jesus é o Senhor 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 Jesus é o Senhor